Apresentá-los. É, eles que já estão tocando na Rádio TRFM, eles que vêm com um trabalho chique e bacanizado, eles que têm anos de estrada e fazem a diferença por onde passam, eles que têm na melodia, na música, na voz, um carisma sensacional. Apresento pra vocês esse pessoal chique e bacanizado, que vem pra cantar bonito aqui na live da TRFM, a Casa da Música Sertaneja, com vocês... Caí Zipreno! Chique e bacanizado! A outra! Nossa, que alegria, que alegria. Foi uma semana difícil de passar, que a gente estava muito ansioso, que a gente tem um carinho muito grande com esse pessoal que tem nos tocado, o pessoal da TRFM, né, Lucas? Sim. Então, pra nós, é um momento ímpar na nossa vida. Boa tarde a vocês de casa, vocês que estão até agora também, com a gente acompanhando essa live, e agradecer cada um de vocês e cada um que está desde cedo aqui, trabalhando aqui também, né, Lucas? A equipe toda, né, que está dando esse apoio geral aí, essa live, que tem um sucesso, né? Bom demais, bom demais. Graças a Deus, e esperamos que vocês gostem da nossa apresentação aqui também. Obrigado ao Pé Vermelho, Paulinho, da TRFM, a Cida, todo o pessoal aí, todos os locutores que têm tocado a gente. Todos. Só um pouquinho do violão aqui. Só um pouquinho do violão aqui. Quando cai a chuva, eu lembro de nós dois, Correndo pela rua, naquele temporal, Parece que o meu coração viaja com o vento, Buscando o seu amor, que foi e não voltou, Descendo o sofrimento. A chuva está caindo, E eu estou chorando, O chão está molhado, Meus olhos encharcados, Numa chuva de pranto, Eu fico olhando a chuva, Batendo na vidraça, Parece que ela sabe, Que em mim essa saudade, É chuva que não passa. Quando a chuva passa, E o sol volta a brilhar, No chão, a poça d'água, Por seta de seca. Mas essa chuva nos meus olhos, É lágrima sentida, Porque me amei demais, Por isso sempre cai, A chuva em minha vida. A chuva está caindo, E eu estou chorando, O chão está molhado, Meus olhos encharcados, Numa chuva de pranto, Eu fico olhando a chuva, Batendo na vidraça, Parece que ela sabe, Que em mim essa saudade, É chuva que não passa. A chuva está caindo, A chuva está caindo, E eu estou chorando, O chão está molhado, Meus olhos encharcados, Numa chuva de pranto, Eu fico olhando a chuva, Batendo na vidraça, Parece que ela sabe, Que em mim essa saudade, É chuva que não passa. Vão demais, Essa música nós regravamos, No nosso último trabalho, Último não, né Lucas? Mais recente trabalho, Mais recente trabalho, Nós gravamos essa música, Quando Cai a Chuva, Que está tocando bastante também, Em algumas rádios, Inclusive na Terra FM, Muito obrigado, Todo o pessoal, Mais uma vez aí, Certo? Certíssimo! Certo? 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 Caminhei de Lavaí No rumo da minha terra Por favor faça parar Na casa branca da serra Ali moro uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Caminheiro Leva este recado meu Caminheiro Leva este recado meu Caminheiro Diga pra mão Sela bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o final o pai me deu No meu cachorro canteiro Meu galo índio brigador Minha velha espingada E o violão O violão chorador O 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 Caminheiro Diga pra mão Para não se preocupar Se Deus quiser Esse ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá O O O Caminheiro Não esqueça de avisar O O O O O Caminheiro Não esqueça de avisar O 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 Poeira da estrada Só resta saudade Poeira na cidade É a poluição Não se vê vaqueiros Tocando coiada Trocaram cavalo Pelo caminhão E quando me param De saudade do campo Pego a viola e canto A minha solidão Não me resta muito Aqui na cidade Enquanto a tristeza Pega de verdade Eu mato a saudade Nas festas de pião Estrada que era Vermelha de terra E o progresso trouxe O asfalto e goleiro Estrada que hoje Chama rodovia Estrada onde um dia Meus sonhos seguir Estrada que antes Era boiadeira Estrada que poeira De sol, chuva e frio Estrada em barréas São pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu Do... Ei, poeira da será Modão, hein? Moda linda, gente Bom demais Eita! Ô, Lucas, a próxima música Vamos avisar... Vamos mandar pra Todos Amigos de Bar? Bora! Os botequeiros Os botequeiros de plantão Tem bastante Amigos de Bar Ui, o que mais não é? Tem Amigos de Bar De igrejas são um pouco Mas de Bar É, fazer o quê, né? Bom demais, pra todos os amigos de bar, bar carioca, lá de Monte Santo de Minas, minha terra, todo mundo ligado lá, os amigos de bar lá, bom demais Vambora, segura aí Puxa aí Deixa aí Essa vai com o Robertão, olha Segura Meus amigos de bar, é hora de ir, não dá pra ficar, que irão me desculpar, eu tenho que partir Meu amor já ligou no meu celular, ele está com saudade, ofendo de bondade, querendo me amar Suspende a saideira, por favor, quero tomar um pó em dia, amor, se meu amor me chama, lá vou eu Vem beber, verdade, amor, cair nos braços, teio O nosso caso é tua emoção, amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor, ele me aquece, seus beijos me enlouquece, me mata de paixão Suspende a saideira, por favor, quero tomar um pó em dia, amor, se meu amor me chama Alá vou eu Vem beber, verdade, amor, cair nos braços, teio O nosso caso é pura emoção, amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor, ele me aquece, seus beijos me enlouquece, me mata de paixão Aô, sacer Bom demais Uma boa tarde pra galera que tá em casa assistindo a gente aí nessa live linda, né, Brenão? Bom demais, né, Lucas? Daqui a pouquinho tem Marcos, Paulo e Marcelo e outros Arrubou o trem Bom demais, bom demais O que vocês quiserem, meninos, simbora Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo, hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus seios Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante E a outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as nuvens Não estaria nesse embarazo Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo, hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus seios Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante E a outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embarazo Vou ter que fazer só uma feliz Porque não cabe duas nos meus braços Ave Maria Mandar um abração lá pra Guaraci A galera toda tá lá assistindo a gente Viu, Breno? O nome do Morotó Morotó é a galera toda lá, o Tucão O Guaraci é na região de Barretos ali, né? Barretos, ali pertinho de Barretos, Olímpia Então é isso aí, galera Abraço pra todos vocês aí E pode ajudar aí na live aí Vamos lá Deixa o pau cair a fuê Compartilhe com a galera aí, né? Bom demais Bom, mas bom demais Segura a tigre Aô, tigrão Aô, tigrão Música Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil perder Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque seus carinhos Para sempre eu perdi O meu sonho de amor Morreu Quando no seu coração eu morri Música Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não precisa mais virar meu rosto Não precisa mais virar meu rosto Não precisa mais virar meu rosto Quando no seu coração eu morri Não precisa mais virar meu rosto Abre Maria O que que é isso? Amigo Carlão do Socaporva Ei parceiro hein O Zino do Eucalipto Obrigado ao Ari O Ari Todo o pessoal aqui Da Vila do Pantanal O Ari Nós gravamos uma live aqui também Há uns dois Há uns três meses atrás Nós gravamos uma live aqui Com a apresentação Do nosso amigo Crocodilo Dand Também Foi muito legal Uma live Que marcou muito a nossa história E foi gravada aqui também Só temos que agradecer a Deus Por esse momento Que nós estamos vivendo Que nós já tivemos aqui Também há uns três Quatro meses atrás Né Lucas? Sim Sem dúvida cara A casa chique demais aqui O Ari está de parabéns Né? Muito bom aqui Fizemos Aliás Nós fizemos uma live E já viemos aqui também Gravar o programa Do Crocodilo Dand Também né? É verdade Tá falando mal dele aqui Apareceu na hora aqui ó É verdade Nós fazemos o programa Churrasco e Moda Boa Aqui também Dentro do casarão aqui Né? O pessoal pode Procurar lá na internet Youtube e Facebook Churrasco e Moda Boa Aí você vai ver A Lucas e Breno Junto com a gente aqui Vocês estavam Quem que estava cantando vocês no dia Vocês lembram? Eu não lembro quem que estava com vocês aqui Os meninos de Limeira Gente boa João Carlos e Cristian Isso João Carlos Muito gente boa Os meninos Bom demais Eu quero voltar com vocês no programa de novo Viu? É só você chamar Fim Nós aqui 2021 Não pode ter inchada né? É Eu não gosto de trabalhar Ferramenta não Não mas esses dias Eu postei um vídeo lá Eu no Churrasco e Moda Boa É Não no programa Mas uma chamada antes Estava eu e o Serjão Berranteiro Eu estava lá em casa Acho que você recebeu nesse vídeo Eu vi O que que nós estávamos fazendo lá? O que? Vocês estavam fingindo Fingindo nada Nós estava limpando o curral lá das vacas Lá Eu estava catando merda mesmo lá Mas estava recolhendo lá Que nem diz o Caipir Eu estava cuspendo a bosta de vaca mesmo Aí estava o Serjão Berranteiro no sítio lá O trem foi chique Bacarizar demais E o programa Churrasco e Moda Boa É ao vivo toda terça-feira Dia 22 é o último desse ano Teremos o Zenete Muriel e convidados E voltaremos no dia 12 de janeiro Mas você pode acompanhar Que tem vários programas lá já gravados pra vocês Pra você poder acompanhar E na Rede Família de Televisão Programa Tesouro de Viola Produzido pela equipe do Churrasco e Moda Boa O programa vai ao ar todo domingo Das 9h30 às 10h da manhã Em Rede Nacional na Rede Família de Televisão Bora cantar mão cadinho? Eu quero mandar um abraço pro Pedro de Alcântara Saudade daquele caboclo Ele sumiu de nós o Pedro de Alcântara O Pedrão subiu de nós Esse caboclo aí tem uma participação muito grande na minha vida Do Lucas Porque nós já tivemos no programa dele E a gente faz algumas coisas internacionais no show Quando a gente tá mais liberado E o Pedrão Ele toca nos programas dele Uma música internacional E ele deu umas ideias pra nós Tanto é que nós vamos gravar no nosso próximo trabalho Uma versão graças ao Pedro de Alcântara Um abraço Pedrão Saudade de você meu irmão Chique no último então Simbora Lucas e Pereira pra vocês Na live da Terra FM A Casa da Música Sertaneja Junto com Paulo Luna e Cida Alexandrina Daqui a pouquinho eles vão vir aqui no palco Beleza Com o Pedro de Alcântara Com o Pedro de Alcântara Estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de dor Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente E não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado A dor Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de dor Perdi o sentido de dor Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Eu serei condenado Eu serei condenado Entrei O negócio é ao vivo É esse mesmo Vamos embora Meu caro velho está abandonado 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 Se revivo a minha infância Se revivo a minha infância Faço tudo pra não chorar Meu caro velho está abandonado Meu caro velho está abandonado E os bois cansados de trabalhar E eu também Perdi a força do trabalho Meu caro velho está abandonado Meu caro velho está abandonado E os bois Quanta saudade daquele tempo que foi Meu velho carro de boi, que eu vivi a carregar Resta somente uma pequena lembrança Se revivo a minha infância, faço tudo pra não chorar Aô, meu Deus, bom demais Vamos fazer as nossas saideiras, Lucas? Obrigado pelo carinho, mais uma vez ao Pé Vermelho Que é um parceiro, amigo nosso Pé Vermelho, muito obrigado por tudo, pela ponte que você tem feito Pelo carinho, por causa do Lucas e Breno Você, o Paulinho, a Cida, todos da Terra FM Todos os locutores, sem exceção Que às vezes a gente fala de uns e esquece de outros Mas todos sem exceção Que Deus lhe pague vocês pelo carinho E tem tocado demais uma música nossa que nós vamos cantar agora Chamada Um Sonho de Mulher É a nossa saideira Essa música tá tocando bastante na Terra Foi divulgada bastante É uma composição de um parceiro meu Amigo meu, Cláudio Pasqualini Lá de Monte Santo de Minas Que é minha terra, né, Lucas? Terra Natal Mandou essa música pra nós E nós, mais do que ligeiramente, nós gravamos Um abraço pro Elias Cláudio, divulgador Lá de Monte Santo de Minas também Ok? Todo o pessoal lá Vamos lá, então, fazer a nossa saideira Que tá tocando na rádio É só vocês pedirem na Terra FM Chamam Um Sonho de Mulher Vamos lá! Ando dizendo que eu estou apaixonado E que eu estou apaixonado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher merece mais do que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo o violão que é meu e dela Por isso eu peço a vocês, meus companheiros Não me critique, entendo, cancioneiro Hoje meu tempo Cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos E jamais vou esquecer Só por ela que às vezes Me desligo de vocês Ela hoje é o sonho E na vida eu sempre quis Quando acordo estou com ela E com ela eu sou feliz Um Sonho de Mulher Ando dizendo que eu estou apaixonado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher merece mais do que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo o violão que é meu e dela Por isso eu peço a vocês, meus companheiros Não me critique, entendo, cancioneiro Hoje meu tempo Cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos E jamais vou esquecer Só por ela que às vezes Me desligo de vocês Ela hoje é o sonho Que na vida eu sempre quis Mãe vai, corre, estou com ela E com ela eu sou feliz Obrigado gente Obrigado gente Deus me pague vocês pelo carinho Obrigado vocês de casa Muito obrigado Obrigado mesmo do fundo do coração Valeu gente Lucas e Breno Pede a nossa música na TRFM Que toca na hora Com certeza É só pedir lá que nós tocamos a música de Lucas e Breno na TRFM Valeu pessoal Chique e bacanizado Pode deixar aqui um pouco o pedestal aqui E...